Nossa... Ai, Messi. Ah, só falta o David aí parar de respirar no microfone. Me muta! Ah, parou. Olha o tramo. Ué. Porra, é muito mais fácil. Vem, sim. Liga pra mim, não liga pra ele. Sai de mim, bicho. Nossa. Cara, eu tô me acostumando com os comandos. E aí? Nossa, David. Para de respirar. Meu Deus do céu. E aí, baiano. Nossa. Ai, bicho. Que jogo, bicho. Que jogo, bicho, que jogo. Bicho, que jogo. Eu tô me acostumando com os comandos. E aí? Granada é o L2, Zé? Granada é o L2 O L1 é pra tu soltar o... sei lá o que que é isso? Tem, ó Uma coisa aqui ó, se tu segurar de tiro, ó, ele concentra Beleza, aí... Se eu ainda lembro Que isso? Um muestro Tô metralhador, hein? Cadência de isqueira Vamos lá Força, resistência e atividade É, continua a gravação, tem muita coisa pra quem tá começando o jogo Mas que tem, pô, todo início de jogo Ah... Tapa? porra Tchau. Tchau, deixa mais um minuto aqui. Bora, cara Meu Deus, eu tô ruim de mira Eu também Ó, 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 só na cabecinha Ó, 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 ó Ah, não, na lógica que recarrega, né? Caramba Ah, é? É, segurando na lógica Pressionando na realidade Tchau, tchau 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 porra o foco os meus 4s irtalo o que é meu irmão? vai se juntar o Léo cansou que louco Bate e corre O que é isso? O que é isso, ele? O que é isso? Não joga aqui, pô. Alô, alô, mano. Oi, então. Oi. Oi. Como eu não vivo, como eu não vivo. Como eu não vivo, como eu não vivo. Eu não vou lembrar que apareceu o soldado nessa parte, não. Cara, eu não me lembro nem como é que joga, imagina do soldado. Estou cercado por soldados... ...soviéticos. Oh, parou. Vai dar uma mãozada à sua mãe. O que é isso? Os soldadinhos, os caras que têm coletes. Já? Bora. Deixa eu ver... Será que eu não compro? Compra. Cadência de tiro... Carregador ou não? Vou ver aqui. Cadência. Cadência de tiro, potência. Não está jogando aí, tu não. Oi? Oi. Nossa. Cadência de tiro. Cadência de tiro. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Esse é resistente, hein? Esse é chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 A gente tem que fazer isso naquele outro lado lá. O que é isso? 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 Vamos! Vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos... Cara, o controle ele tá puxando pra cima, ele não é bom ainda ele, mas tá bom ainda. Tá mil vezes melhor do que o controle antigo. E o outro lá, né? É. Olha aí, peraí. Cara, eu não gosto de dar shotgun desse jogo, ó. Vou fazer o seguinte. Mina. Nossa, minha história. Cadê a minha principal potência? O negador. Minha carga. Minha explosão. Minha sangue. Sim. Buenas. Tá escopeta, né, velho? Tá, vou comprar. Ó, ó, a mina, hein. Comprar uma mina, comprar esse aqui. Esse aqui eu queria vender. Como é que eu vou vender? Ixi. Vai lá no meu negócio. Tchau, 16. Temos tempo a perder. Potência, carregador, máximo de potência. Potência, carregador, máximo de potência. É a mira dela, ó. É, mas, olha aí, ó. Ah, é, 50 mil. 50 mil. Que? Que que é esse aqui do Corlaia? Ah, tá. Tá. Tchau. Hum? Tchau. Tchau. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. Eu não peguei a... Não pegue a metralhadora, não. Vai. Eu costurko meu dia Eu caí pra mim Está bem Eu pedi muito Eu caí tu Eu costurto Meu pai Tôh gente Eu caí O que é isso? Boa noite. Eu abro aqui? Ah, não, não dá não né? Não dá não, não dá não. Que louco. Bora. Eita! Eee, bagaceiro. Meu parceiro, se saia. Essa daqui é a DINAMITE SAVE, hein? Eita? Olha lá. É essa daqui a DINAMITE SAVE, hein? Eu acho que essa daqui a DINAMITE SAVE, hein? Quando for assim, pô, a gente tem que atirar nos carros aí. É. Aqui, 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 ó. Ó ali. Boa, obrigado. Correu? Correu. Dois tiros concentrados de nós dois é só um. Tá até morto, pichadinho, faz barulho. Eita. Eita. Eita porra. Ah, pô, tem um, tem um botão que tu corre, que tu dá um, tipo um dash pra frente, ó. Não, sim, eu só sabia ser, né? Ai, cara, aí eu não lembrava. Deixa eu ver aqui. O cara dá uma porrada, aí dá um dash, né? Vixe, isso aqui salva muito, ó. Ah, granada, sim. Mas... O cara desse amor se acabar... Ah, eu sei que... A minha vida... Bora. Cadência, potência, carregador, carregador. Potência, carregador. Música Não, 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 não... Um minuto. Não dei navio novo nas armadeiras. Aqui é difícil, tá? Uhum. Uhum. Bom, eu já fui. O ruim é que é escuro, bicho. Dá pra ver nada. Eu fui no rumo do zumbi. Nem vi. Ai! Não, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Fica salvo que a gente comprou. Fica. Quer dizer, eu acho. Pega os codos dos carros todinho logo. Fica. 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 Ah, bicho, segura um tapa só, doido. Ei, tem dois agora, hein. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A não ser que eles me deem em life, né? Joga e joga. Aí ó, a máquina aí na sua frente ó. Ega. E aí? E aí? Não, deixa eu avançar não é. Eu tenho que jogar tudo de novo pra jogar. Ah, não vai dar não é? Eu tenho que começar a jogar de novo pra ver se eu pego o costume. Vejo o costume literalmente bicho ó. Por isso que eu falei com o jogador zero? Hum hum. Também eu tomei voando aqui em algumas coisas. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Eu tinha um life aqui Vai, tu dibro, tu dibro, eu zumbi rapidinho, ó. Joguei muito Resident Evil 4, cara. Tô vendo. Na tua esquerda tem uma entrada. Volta. Volta. Isso, volta. Olha. Pega. Tá no carro. E aquelas caixas granola não é bom porque a gente upa mais rápido quando a gente for entrar para as partes posterior. A gente precisa de arma melhor. É. Bicho, pelo amor de Deus, pô. Móis logo aí. Pelo amor de Deus. Ah? Móis logo aí. Bicho, gordão, olha, dois tapas, né? Bem rapidinho. Móis logo aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os bichos são chatos Essa parte nós vamos ter que usar bastante itens para passar É bichos E aí 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 E aí, cá. Olha. Olha... Meeeeeeeeeee... Ta ai oh... Pega ele! Sabia dessa? Porra... Nem eu sabia... Caraca zé... Que legal... Ainda tem outra ali, outra dessas caixas grandes. Sim. Bicho, esses pequenininhos e fraquinhos, porra... Bicho, meu deus do céu, porra... O que é que tem pra cá, velho? O que é que tem pra cá, velho? O que é que tem pra cá, velho? Ali tem uma... Ali tem uma daquelas caixas grandes, porra... É... Ali tem uma daquelas caixas grandes... É... Tchau... 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 E aí Ai 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 Nós Porca, porca, porca Porca Tira um pouquinho, vem. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu. Espera, deixa eu cargar minhas armas aqui. Esses gordão aí, tu tem que usar a shotgun. Até o Gagol pra lá tem não, né? Hum, cara, eu só peguei um, só não sei se tem mais. Eu sei que eu vi por cima que a gente liberou um equipamento. Qual é o equipamento? Eu não sei. Bom, life. Aqui, ó. Boa. Liberou um equipamento. O qual? Não sei. Ei. 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 Não, não. Ei. Ei. E aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu amigo! O que é isso? Meu, hein? Tem mais lá que lê pra trás, eu acho. Bora. Por esquerda ou direita? Sabe? Bora primeiro por aqui, né? Caramba, não explode não? Caramba! 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 Eu tô nem feita, eu acho. Gente, parece que as balas não pegam, pô. Acho que é pelo outro lado, hein, Itlan? Ah, não é, não. Aqui tu pega bombons, meu Deus do céu. Volta, volta, volta! Pra cá tem tipo um bônus, se tu não me engano. Ah, é a passagem da fase. Para pra cá pra ver se tem alguma coisa. Acho que é do outro lado lá. A gente não foi, né, lá. É, bora. Qualquer coisa, se eu morrer tu já sabe onde é que tem aqui. Aqui, ó. Cara, esses gols daqui foda, velho. Do jogo. Vicente, passei isso aqui, pô. Opa. Opa. Só não gostei não. arrasa. Ó. Eu amo germanaço. Tá. Tá, mano não. Mata, mano, vem. Né. Tá, gente? Opa, mano. Ó05, pobreza,meden movimento. E ficou, cara, velho. Opa. Não tem mais nada não. Oh, 9 e meia. Tá bom, só pause aí. Só pause aí que eu vou fazer o meu miojão aqui, pronto. Bele, bele. É o tempo que tu come aí. Tá. Quer continuar, vê aí. Quer continuar. Ah, eu acho que isso aqui mesmo. É. Só colocar o miojo aqui no fogo ou ficar aqui dando o tempo do miojo aí tu come aí, o tempo que tu comer. Tá, copine. Tá. 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 Tá.